Música Esse é muito tempo, umidade, usar talco, um talco granado que é bom para mim. Aqui precisa lavar o pé, lavar o tenso certinho. Salve galera do canal, estamos de volta aqui. Começou aqui o Michael, bola parta gente. Esse jogo é horrível. E ó, o jogo está na Beto Sinucas, quem quiser fazer o seu investimento, que é um mega desafio no Espírito Santo, Domingos Martins. Galera, a gente estava com as brincadeiras de pôr os apelidos e tudo, porque estava devagar o jogo. Agora, agora sim, vamos narrar o jogo. Vamos procurar. Dez. Dez mil reais, cinco mil reais. Deixa eu contar, lá para o seu. Não, é igual ontem, quem faz seis? Assim que é bom, né? É duas séries aqui, galera. É três séries, quem faz duas, né? Duas e um empata. Março. Estão falando que a Beto Sinucas está em atualização, então atualiza o seu aplicativo aí, tá gente? E vamos lá, galera, vamos chegar deixando o like, vamos chegar a sete mil likes, que já de começo, vamos bater dez, mais que dez mil likes hoje, hein galera? Ontem a gente que deu onze mil likes. Ontem chegamos a, temos quase dez mil likes, é só fechar o chat aí rapidinho, deixar seu like. Estão falando aí, Daniel, da Beto Sinucas, que o site está em atualização, então se tiver, digita suporte aí nos comentários, você vai para o suporte da Beto Sinucas, tá gente? E para quem mexe com agronegócios, tem os agroprodutos da Olinho, novo parceiro do canal, tá gente? E aqui tem jogada que eu vou acabar perdendo, tá gente? Porque eu estou com dois tripés, um de cada lado, não tem como eu sair para o lado aqui. O Michael já, o Michael já tentou desarmar o jogo do Baianinho, conseguiu desarmar o 15. Ô Michael, dá uma encostadinha aí, aí menino. O Baianinho já indo para o AIS, hein gente? Aqui o Michael, semana passada o Michael deu um cacete no Baianinho, será que essa semana... Acho que esse cabe do Cicinho vai ver, mano. Aos Jackson! E Milcom Pereira! Ah, pra cima que é o Jones! Cara, que tem um papo aqui. Aos Silva! E aí, mano? Aos Silva! Eu acordei, hoje era Meio dia e pouco, mas eu falei Não, vou ficar mais um pouco na cama Não tem jeito de escapar Bola saltitante Valeu galera, muito obrigado pelos likes Muito obrigado pelos piques E pelo superchat, tamo junto Ele é agressivo demais Ele tá aprendendo, viu Tá aprendendo Eu já vi o Michael perder jogo aqui Já vi o Michael perder jogo Por querer ir em bola pra matar Se ele só colocasse na boca Se ele desse uma bola pro adversário Tava ganho Aí ele quer ir pra dentro e acaba perdendo É, não tem jeito, mas tá bom Do jeito que tá, tá ótimo Pronto galera Jogo de 10 mil reais, 5 mil de cada aqui, hein galera Valeu MannyThings, MannyThings, tá acordado uma hora dessa, rapaz Será que nós chegamos a 10 mil pessoas ao vivo aqui hoje? A gente chega a 10 mil likes Ontem tivemos 14 mil pessoas simultâneas Hoje nós temos 2.400 no canal secundário E 8.200 no canal principal Galera, quem quiser colaborar com o canal Passa, deixa seu like nos dois canais, tá? Beleza galera? E aqui nós estamos passando a live em 1080 Ou seja, full HD, dá pra ver a expressão Tudo bonitinho Tá mais iluminado hoje aqui do que ontem Então hoje tá show de bola Tá com o pessoal Tudo na arquibancada Tudo respeitando Show de bola essa arquibancada que foi feita Pena que ontem choveu demais Ontem choveu muito E aqui ficou um barreiro só Hoje os caras trabalharam pra caramba Encheram de serragem aqui E colocaram o tapete vermelho Ficou show de bola Parabéns pro alemão aqui Que tá fazendo esse torneio aqui É, meu Da equipe lá Galera, o pessoal que quiser saber O resultado do jogo de ontem Entra na live Aí vai lá no finalzinho Que você já fica sabendo Não dá pra eu ficar Não posso ficar Não posso ficar dando spoiler Aqui tem muita gente que não assistiu Que quer assistir Eu vou colocar ele editado depois também Os jogos da Lembrando galera Que aqui é regra limpa O jogador não pode jogar Direto na bola do outro Não pode jogar propositalmente Na bola do adversário Tá gente Pra quem tá reclamando Que a imagem tá ruim Clica no meio Da tela Três pontinhos Vai lá na qualidade de imagem E aumenta a sua qualidade de imagem Estamos transmitindo Estamos transmitindo em 1080p E aí no suporte aí Nos comentários Que é essa Que é essa Que é essa baianinha Bela descolada Do baianinho de Mauá Apareceu a bola do adversário Apareceu a miserável Bela descolada Passada hein galera E a mesa E a mesa tá bem melhor Tá indo chover Tá indo chover Na cabeça do Michael O que que é isso hein Tem gente chegando aí na live Perguntando quando é que o desafio Do baianinho e do Michael Tá sendo gente Tem muita gente Acho que tá atrasado na live Tem muita gente que Tem que olhar o Olhar aquele Aquele risquinho Que fica embaixo da live E aí vem ao vivo E acorda com a gente Pra participar aí Valeu Jorge Silva Tá falando que caiu Naquela caçapa do fundo Vou avisar eles Eles colocaram Já jogaram bola Em todas as caçapas Né Pra ver se derrubava né Deve ter enroscado ali Nos trilhos Ali embaixo Nesse não enrosca Mais nenhuma Lembrando que essa mesa Quem fez essa mesa aqui É o dono do evento aqui Sem ser carpinteiro Nem nada E com muita boa vontade Ele construiu todas as mesas Aqui do evento Viu gente Kung Lao do Mortal Kombat Lá atrás Vendo a partida Valeu Valeu Eu sou o Martinho Tamo junto Olha lá É o Kung Lao Tá acompanhando a partida aí Natália Rosa De Paula Salve pra Recife Tamo junto O 11 Já valeu galera O 11 A gente já Ela agarrou na caçapa Do alto Agora o Baianinho Passou batido Na bola 14 Que tava na boca Agora ele vai ter que Começar a rezar aqui Porque o Michael Vai matar essas duas Preparou na cara Do 11 O Baianinho Nem sabe quem é o Kung Lao Eu sei quem é o Kung Lao Porque o O neguinho Deixa eu ver aqui Como é que é O neguinho dele Não é o neguinho Delicóptero Esqueci o nome dele Ele chamava ele de Kung Lao Que ele tava usando O chapéuzão também Não Michael O Michael também Não deu conta De matar o 11 Só que a bola 1 Agora já tá aberta É o neguinho tatuado Valeu galera O neguinho tatuado Exatamente Confundi com o neguinho Delicóptero Não é o neguinho tatuado Tava usando Um chapéuzão lá O pessoal falou É o Kung Lao Da Sinuca Ih rapaz Não foi boa Essa bola do Michael O Michael tentou Colar o 14 Já olha pra cima O Michael Desolado Aí já tem que Começar a rezar Já Não vai precisar Não Baianinha Não é assim Aquela bola Mesmo aquela bola 11 O Michael podia ter Colocado na boca Em vez de jogar Matando mais devagar Se matasse Beleza Senão podia ficar lá dentro Que que é isso São Cavalo Dois a um Os dois passaram Bola boa Aqui hein É Ontem tava uma gritaria Que parecia um hospício Aqui Ontem Ontem tinha uns Ontem tinha uns Cachaceiros Gritando na nossa orelha Pelo amor de Deus Fora Dez Fora as baforadas De cigarro Na cara da gente Que dava até O pessoal O pessoal acendia o cigarrão E soltava a baforada Meu Jesus do céu Meu Jesus do céu Mataria Pura aqui Galera Maravilha Pronto Vê se melhorou O placar de séries Aí galera Não dá pra eu levantar O nome dos jogadores E aí O pessoal Gostou ou não? Que fica Uma reclamada de palma Tá pronto Tem carreira também Pensa numa long neck Pode ligar Não pode vir Mas olha Tem um negócio organizado O cara pagou pra ver O jogador não consegue jogar Vídeo Que paulada Que deu essa do Baianinho Cara o pessoal Da Betis Que tá fazendo Seus investimentos Na Betis Se não tiver Tendo problema Digita suporte aí Que Vê se eles dão Atenção pra vocês Ok Se não tiver Respondendo suporte Ô Vagnão Não pode fazer nada Eu tô fazendo A minha parte aqui Transmitindo E olha Tamo quase Quase 8 mil likes Vamos passar daí Deixa Chega deixando seu like Fecha o chat rapidinho Deixa seu like Vamos bater 8 mil likes Que eu vou mandar Umas gracinhas pra vocês Aí na tela Ok É o Sérgio Até o Sérgio Reis Veio assistir aqui Galera Olha lá O Sérgio Reis E o Dedé ali Do Botafogo Ali vieram assistir Tão um do lado Do outro ali Tão acompanhando a live Vem Porque largam as latinhas No chão Tem dois motivos Uma que não tem Um lixão grandão Pra colocar E outra É falta de educação Também Porque Eu também Não costumo Pôr as coisas no chão Mas quando não tem Onde for Eu encosto Num cantinho Agora quando vem Pra BH Minas Eu acho Que nós vamos Estar em Sete Lagoas Em dezembro Não é BH Mas é bem pertinho E se essa branca Vai entrar atrás Do que lugar Que foi entrar Essa branca Aí Aqui não anuncia O jogo do Fábio Lapada E Binho Galvani Amanhã Partindo às 19h15 No canal Binho Galvani Sinuca Santa Catarina Então vamos lá Ederson Então o Fábio Lapada Vai enfrentar O Binho Amanhã No Sinuquinha Santa Catarina Show de horrores Amanhã No canal Do Binho Salve aí Galera Não O Michael Não é assim O Michael Acabou matando Matando a última Do Baianinho E ficou lá Na cara Do Ais Ficou na cara Do Goa Igual o Baianinho De Amauá Lembrando que aqui É regra limpa Tá gente Olha lá O Gabriel Vicentini Falou que investiu No Baianinho E está esperando Investidor Então Está funcionando Então a Beto Sinuca Se a sua Beto Sinuca Se o aplicativo Da Beto Sinuca Não está funcionando Atualiza ele No Play Store Fazer o que? 3 a 1 Diferente para vocês Aqui ó Maravilhoso Aqui Vocês são top demais Galera Tamo junto Obrigado pelos 8 mil likes Passamos de 10 mil pessoas Quase 11 mil Isso no canal principal Olha lá Tem um cowboy Do lado da tia de óculos O pessoal Não perde nada O pessoal Não alivia Para ninguém O pessoal Não está nem Precisa atenção No jogo Está procurando Só alguém Para ver Quem Para ver Quem é parecido Com quem Vamos lá Bora para 9 mil likes Vamos bater 10 mil likes Nessa live Gente Meu baianinho Voando para cima Do Mike Hoje A mesa Mesa Estilo que o baianinho Gosta Que não é tão apertada Mesa que dá condição De jogo E o jogo Que o baianinho Gosta Para o impa Rega limpa Vamos ver se o baianinho Dá conta De vir preparar Já foi na maldade Descolando o Ais Que ele já Acha que vai matar O 13 e o 7 Não O baianinho Não é assim O baianinho O baianinho Já ia Matando Já ia preparando O 7 Agora quem vai O Mike vai tentar Puxar para descolar O 4 4 não 12 Já descolou O 12 Não só descolou Como pôs na boca Por que o Mike Não está usando A camiseta Dos patrocinadores Galera Eu acho Que deve estar Tudo sujo Porque ele está Viajando direto Ele esteve Em Ilhota Santa Catarina Depois esteve No Rio Grande do Sul Subiu direto Para cá Para o Espírito Santo Está que nem eu Com bastante roupa suja Tudo para lavar Então acho que ele deve estar Sem Não deve estar limpo As camisetas dele Ai 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 Se essa bola cai Tinha até chance De executar a parada Aqui Mister Obrigado Pronto Então fala ai Não Eu fiz bastante camiseta Ainda Né Ficou pronta Várias camisetas Minhas Antes de eu viajar Ainda bem Porque se não Ia ter que Ia ter que mandar lavar O duro que está chovendo Muito Está difícil É de secar As roupas aqui Olha lá O Michael Colocou uma na boca Mas colou o 8 E o Baianinho Já vai de tiro Nesse set São agressivos demais O Baianinho Já foi de tiro Nesse set Para ver se ele conseguia Colocar o 5 Na boca Agora a chance do Michael O Michael tem O Michael tem chance De já trancar essa partida É o Michael Será que essa bola Para você pegar direto Olha lá O pessoal que está chegando Perguntando se é ao vivo É ao vivo e a cores Direto do Espírito Santo Domingos Martins Do Espírito Santo Teve um mega desafio ontem E está tendo um outro Hoje E vamos Está chegando Perguntando se está ao vivo Já deixa seu like Perguntou se está ao vivo Já deixa o like Já antes de perguntar Se está ao vivo Para ver se é verdade Não Michael Não é assim Rapaz O pessoal está indo Com tudo para dentro Essa bola aqui Se essa bola cair aqui O Baianinho consegue Repicar no 5 lá Ele tem que tomar cuidado Para não repicar no Ais E dar branca no meio Vamos ver Olha lá Foi lá mexer no 5 Deu um toquinho no 5 Olha lá Já Que bola do Michael Se essa bola Se essa bola 15 Não passar O Michael praticamente Ganha a partida Porque o Baianinho Tem que jogar no 5 E matar o 15 aqui Que é regra limpa Então quer dizer O Baianinho não pode jogar Direto na bola do É o Baianinho Acho que vai tentar Com duas tabelas Matar o 15 Uma das duas viu Se não bater nenhuma Pega na Uma das duas Vai ter que tristar aqui Cuidado que você não se citar Olha lá O Baianinho falou Que ou o 5 Ou a branca Vai bater aqui No Ais Aqui gente Então ele joga Com duas chances Olha a visão Olha a visão Que o Baianinho tem Porque o 15 não passa Ele não pode jogar Direto aqui Olha lá A branca já bateu O Baianinho tá na frente Dá uma olhada Bateu a branca Que que é Isso Baianinho Veio as duas viu gente Veio a branca Que o Baianinho tá na frente E não tem como Eu pegar essa Ele conseguiu Se ele não pega Nessa bola Ele perdia a partida Porque não tinha Saída pra ele É um cavalo Esse Baianinho Esse é um energúmeno É o gênio É Hoje é Halloween Que bela bola Do Michael também Galera Show de sinuca Pra vocês No Domingão No Vagnão Aqui direto De Espírito Santo Galera Galera Vamos bater 9 mil likes Chega aí Deixando seu like Baianinho fazendo Bruxaria No Halloween Agora tentou Dar sinuca Mas sobrou a bola Chance pro Michael Encostar no jogo Aí galera É galera Aqui deu Michael de Teixeira Feito Baianinho fez Bruxaria Mas deu aqui O Neymar da sinuca 3 a 2 Pro Baianinho O jogo pegando fogo No Espírito Santo Quem faz 6 E tomodou o missus resentia loved multis in And 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 if You You Who have